Rai domina, leva bem pelo meio Fala chegou pro Rai Vem Rai Vem carregando, gostando do jogo O Bahia tenta responder no meio, bora com o Rai Olhou na direita, Gustavo Brinquedo Voltou pro Rai na área, bateu pro gol Rai domina pelo meio campo do Bahia Bora do Caí, no meio de dois Vai passando pelo terceiro Tentar a jogada em velocidade, puxando contra-ataque o Rai O autorizado olhando pro goleiro pé direito O gol do Fluminense Tá na frente o time do Piauí No cantinho a bola vai beijando ali a rede Até para lá na costura lá atrás Camisa 10 foi confiante Tuo bullbo é meledo, Brittania Devo dafür Obrunuz esposo Cl argentino Salmon O odeio O odeio O odeio Icaraz O odeio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto